E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos de Radical Dreamers. E de passado a gente pegou um brasão lá na câmera de tortura, e a gente vai ter que levar esse brasão lá no velho que tá nas catacumbas. Vamos lá então. Vamos entrar aqui no salão de festas agora. Empurrando as portas pesadas, Kid entra no enorme corredor. Ninguém está aqui, ainda. Com um número incontável de velas iluminando a sala, tudo ao nosso redor pisca e balança na luz sempre em mudança. Colocado no alto das paredes, muitos grandes retratos nos olham misteriosamente. Espera, o que foi aquilo? Eu poderia jurar que um dos rostos se moveu apenas um segundo atrás. Vamos, Sérgio. Chega de tudo isso. Provavelmente foi um truque de luz, causado por uma vela tremeluzente ou algo assim. A luz das velas distorceu ao acabamento brilhante dos olhos por um segundo ou dois. Sim, foi o que provavelmente aconteceu. Mas talvez... Essas pinturas são muito estranhas. Kid também vê. Ela deve ter visto. Sugiro que procuremos em outro lugar. Diz Magio de repente. Kid e eu não oferecemos objeções. Saímos do salão, voltando pela passagem. Depois de um pouco de caminhada, chegamos a uma divisão de três vias no caminho. À direita, há uma escada que desce, enquanto uma passagem estreita à esquerda leva à escuridão. O caminho a seguir nos levará ao terraço. Aqui tem as opções subir à escada, prosseguir em direção ao terraço, vir à esquerda em direção ao escritório, ou refazer nossos passos. Vamos subir as escadas. Quando começo a descer lentamente as escadas... Aliás, na verdade era a opção de descer a escada e não subir, né? Quando começo a descer lentamente as escadas sobre a penumbra, estico as mãos na minha frente para tentar sentir alguma coisa. No entanto, tudo o que me agrade é a sensação úmida dessas paredes de pedras sujas. Descemos a escada. À esquerda, encontra-se um imenso arco de pedra, e à direita, podemos ver um caminho estreito se contorcendo na escuridão. Aqui a gente tem as opções de entrar na passagem à direita, passe pelo arco à esquerda, ou suba as escadas. Vamos passar pelo arco à esquerda. Voltamos ao átrio. Do outro lado do caminho, podemos ver outro arco que leva à escuridão. Aqui tem as opções de continuar pela sala ou voltar. Vamos continuar pela sala. Tendo atravessado o átrio, finalmente chegamos a uma divisão no caminho. Podemos ir para a esquerda ou direita daqui. Aqui tem as opções, siga o caminho esquerdo e direça às catacumbas, ou pegue o caminho à direita e indo para a escada. Vamos na primeira opção, que é ir para as catacumbas. Depois de um pouco de caminhada, chegamos a uma porta de aparência antiga com amassamento de latão. Não importa quantas vezes eu volte aqui, acho que nunca mais vou me acostumar com esse lugar. Aqui tem as opções de voltar ou entrar. Vamos entrar. Voltamos ao velho. Madjo vai até a cela e agarra as barras de ferro. Ele posiciona os pés e começa a afastar as barras com uma intensidade incrível. Depois de um momento, as barras começam a dobrar como caramelo. Madjo entra primeiro pela abertura recém-criada. Kid segue ajoelhando-se diante do velho resmungão. Colocando as mãos nos ombros do velho, Kid tenta olhar nos olhos dele, mas continua olhando para o chão. Frustrada, ela começa a gritar com ele, sacudindo-o vigorosamente. Vamos, meu velho, levante-se. A cabeça do velho balança para frente e para trás como uma boneca de pano, mas seus olhos permanecem desviados. Vamos tentar parar Kid agora. Eu venho entre Kid e o velho. Kid olha para mim com olhos diretos. Não atrapalhe, Sesh. Kid, olhe para ele, eu digo. Se sacudir da última coisa que ele precisa agora. Depois que eu acabar com ele, esse velhote ficará cheio de histórias antigas. Quando Kid muda seu peso para o outro joelho, de repente o anel Acácia cai do bolso. Ele cai no chão saltando uma vez, duas vezes, três vezes e para diante dos olhos do velho. Tentando acalmar Kid, sinalizo para que ela olhe para o homem, que agora está sorrindo levemente. O anel, ele diz com uma voz tão quieta que quase não é audível. No entanto, seus olhos rapidamente retornam ao estado sombrio. Finalmente, meus aliados, vocês voltaram. Por minha causa, a Frozen Flame foi apreendida e profanou o nome dos dragões de Acácia. Eu sou o único que resta. Mas vocês voltaram. Ah, Merkid, Zorander, agora que estamos novamente reunidos, vamos todos voltar para o Lagstike. Eita, ouça, senhor. A Frozen Flame, onde está? Qualquer pequena dica vai ajudar. Vamos lá. Frozen Flame? O velho pergunta. Um sorriso quente aparece em seu rosto. Ah, minha querida senhorita Hiddle, eu não a vejo há algum tempo. Certamente você não esqueceu a entrada secreta? Hum, sim. Você acha que poderia me contar sobre isso de novo, vovô? Kid pergunta tentando parecer o mais feminino possível. No salão de baile. Terceiro castiçal à esquerda. Kid abraça o velho em êxtase. E assim, ele retoma seu murmúrio naquela voz distante e trêmula. Por favor, perdoe-me. Perdoe seu pai. Eu imploro. Aliás, perdoe-me por seu pai. Eu imploro. Hiddle, os dragões. É hora de você sair daqui, velho. Kid diz apontando para as barras de ferro dobradas. No entanto, ele mais uma vez recusa a olhar para si. Vamos lá. Nós fizemos tudo o que podíamos fazer aqui. Ele mesmo deve atravessar essas barras. Essas barras. Obrigado, velho. Afastando-nos das catacumbas, finalmente chegamos a uma divisão. Virar à direita e retornará para o ato. Enquanto prosseguir direto, nos levará a uma escada descendente. A nossa frente não vejo nada além de um corredor escuro de pedra que leva à escuridão. Ah não, essa parte não tem não, né? Então é só virar à direita, continuar em direção à escada e inverter a marcha. Vamos virar à direita. Depois de descer, a passagem escura e sombria por um tempo, finalmente começa a cheirar o odor por gente de peixe morto. Vamos ao atrio. À nossa frente vemos outro arco que nos levará de volta a uma escada para cima. E eventualmente aos aposentos de Lynx e Ridel. Aqui tem continuar pela sala ou voltar. Vamos continuar pela sala. Chegamos a uma ramificação depois de algumas vias. À nossa direita há uma escada subindo, enquanto o início de uma passagem escura está diretamente à frente. Vamos subir as escadas, opção 1. Eu sigo o kit pelas escadas estreitas esperando não perder o equilíbrio. Subimos a escada e à nossa frente os caminhos se estendem em três direções. À esquerda, o corredor é escuro e o caminho à direita levar ao terraço. Este caminho também continua à frente. Aqui tem as opções ir para a esquerda e direção ao salão de baile. Vire à direita, indo em direção ao terraço, prosseguir em direção ao escritório ou dessas escadas. Vamos em direção ao salão de baile ou salão de festa, tanto faz. Continuamos pela passagem, depois de um tempo. Chegamos a um conjunto lindamente decorado de portas duplas. Este é o salão de baile. Vamos entrar. O número incontável de velas ilumina espetacularmente esse enorme salão de baile. Um relógio antigo de avô fica do lado direito, tic-taqueando com uma tranquilidade mórbida. Entro no centro do corredor, olhando para as telas de óleo, brilhando na luz fraca. Ok. Terceiro à esquerda, que o Kid diz calmamente. Um, dois, três. Aqui vamos nós. Quando o Kid empurra lentamente o castiçal, ele começa a se mover lentamente. O que está acontecendo? Eu gaguejo, tentando me preparar. Essa sala inteira está afundando lentamente no chão, diz Madjo. O salão de baile está afundando? Ele todo? De repente, a sala começa a cair muito mais rápido. O calafrio escorre pela minha espinha, enquanto o olho envolve, vendo as pinturas batendo nas paredes e as velas caindo no chão. Quando começo a me acostumar com a sensação de afundamento, meu coração se enche de uma violenta mistura de ansiedade, expectativa e esperança. O que nos espera no fundo? A Frozen Flame. Poderia realmente ser aqui embaixo? É este o fim da nossa aventura? E se realmente a pegarmos em nossas mãos? Kid, Madjo. E eu me pergunto o que eles estão sentindo agora. Enquanto a sala continua afundando no subsolo, como um elevador para o inferno, começo a ouvir Kid falar com uma voz suave e mansa. As vezes eu luto para vencer, mesmo quando sei que eu já perdi. Exatamente como aquela senhora disse, como aquela senhora disse. Por que eu faço isso? Olhando para ela, percebo que essa não é a Kid que eu costumo ver. Lá, um leve sorriso tímido pode ser visto em seu rosto. De repente, sinto algo tão poderoso passar por mim. Parece uma onda de fogo que surge no meu coração. Aqui tem as opções. Por que nos trouxe aqui, Kid? É o destino? Ou... Não se preocupe, não podemos perder, não há dúvida. Vamos para a primeira opção, que é perguntar a Kid de seu destino. Destino? Vida? Eu nem sei mais. Mas com o Nix, nada está gravado em pedra. Mas... Às vezes parece que há algo dentro de mim, me guiando. Não importa o que eu faça. Não importará porque eu sei que me mostrará o que fazer a seguir. Ah, o que estou dizendo? Conversa maluca. Kid diz sorrindo levemente. Não sei o que senti, ouvindo isso. A Kid sempre tenta se mostrar forte. Não importando a situação. Aparentemente abraçando o terror quando ele vem. Mas no momento, não posso deixar de sentir o peso da situação caindo sobre nós. Se você encarar esses assuntos com um grão de sal, como o Kid faz, é fácil viver a vida cotidiana, como ela. Quando olho em seu rosto, essa expressão estranha dela me alivia. Sinto muito. Toda essa conversa não sou eu. Diz Kid distorcendo o nariz. Imediatamente, retornando ao seu olhar sério, ela diz... Obrigada, Sert, Madio. Obrigada por vir aqui. Por causa disso, talvez no futuro eu tenha outra chance. Hã? Nada. Esqueça. Kid diz enquanto fecha os olhos sorrindo. Como sempre, ela me envia um pensamento profundo. Embora pouco visível, Madio permanece silenciosamente entre as sombras, equilibrando sem esforço com os olhos fechados. Enquanto o olho em volta para os meus companheiros, me pergunto o que nos espera. Compartilhamos um silêncio calmo em nossos corações, enquanto continuamos a descer muito abaixo do solo. De repente, um som metálico de trituração parece ser ouvido ao nosso redor. A sala para, balançando um pouco. Acho que essa é a nossa parada. Kid diz com uma risada vazia. Fico imóvel, olhando para Kid e Madio na penumbra, cintilando iluminescência. De repente, vem a vida. Olhando para trás, para a coisa monstruosa, ninguém está nem perto. No entanto, continua tocando sua música estranha e distorcida. As teclas e os pedais se moveram descontroladamente por conta própria. Parece uma marcha com o nele. Ah, estou brincando. Piada de mau gosto, Kid. Tudo bem, vamos fazer isso. Kid diz respirando fundo, enquanto se dirige para a porta. Olho para Madio acenando com a cabeça enquanto a seguimos. É uma marcha fúnebre. Tudo bem, Mix. É isso. Começamos pelo caminho longo e escuro à nossa frente. O ar aqui embaixo carrega um cheiro forte de morte. Em algum lugar, mais abaixo desta passagem, o esconderijo subterrâneo de Lynx espera. Kid tem um olhar estranho no rosto. Não consigo imaginar o que deve estar passando pela cabeça dela agora. Madio, por outro lado, nunca consigo lê-lo. Mas ainda assim, geralmente conversamos um pouco, aliviando as coisas. Mas agora ninguém está emitindo som. Tento oferecer alguma conversa esperando evitar a crescente tensão. Aqui tem as opções. Então, o que realmente é esta coisa de Frozen Flame? Ou, por que estamos atrás da Frozen Flame? Vamos aqui na... Segunda opção. Minha questão... Minha questão... Não, essa aqui não tem não. Tem que procurar na tradução. Vamos lá, então. Minha questão... Minha questão... Pronto, agora eu vou só pegar esse texto aqui e jogar na tradução. Pronto, agora eu vou só pegar esse texto aqui. Pronto, agora eu vou começar a falar. Pronto, agora eu vou pegar esse texto aqui. Pronto, agora eu vou pegar esse texto aqui. Pronto. 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 Pronto.